aqui é o ninho de uma abelha melipona bipartita conhecida como papa terra ou mulatinho do chão eu retirei e resgatei essa abelha e estava a um metro e meio de profundidade do chão aí já dá pra ver um pouquinho do ninho ali, algumas abelhinhas, abelha bem doce um 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 um